A prefeitura aqui da capital vai baixar um decreto que determina que os benefícios da tarifa social vão ter que fazer o recadastramento apenas no mês de aniversário, para reconfigurar a história. A Fabiane Pazza tem essas informações agora para a gente e vai explicar direitinho. Boa tarde, Fabi. Boa tarde, Polito. Olha, essa mudança é justamente para dar uma reduzida nessa fila que está se formando aqui junto ao mercado público já há alguns dias por conta desse cadastro de quem tem a tarifa social para o uso do transporte coletivo urbano. Quem vai explicar um pouquinho melhor sobre essa mudança é o Marcelo, secretário de mobilidade urbana aqui da capital. Marcelo, boa tarde. Como era e como vai ficar agora esse cadastramento? Bom, boa tarde. Na realidade, a legislação anterior, ela dava um prazo de dois anos para fazer a renovação. Então, as pessoas que estavam cadastradas em 2016 estão fazendo a sua renovação agora. A legislação do ano passado, um prazo de um ano. A nossa ideia para resolver esse problema da fila é que nós vamos fazer o recadastramento a partir da data de aniversário do responsável familiar. Ou seja, quem faz aniversário em setembro vai vir aqui, pegar o seu espelho, comprovando que tem aderência ao programa e somente em setembro vai fazer a sua renovação junto com os seus dependentes. Essa que é a ideia que nós estamos adotando a partir de agora. Quer dizer, quem não faz aniversário agora ou não é estudante, que precisa realmente comprovar o vínculo estudantil para aproveitar da tarifa nesse ano, não precisa correr para cá, não precisa se preocupar que o seu benefício não vai se cancelar. A nossa ideia para os estudantes é que eles venham aqui, em um minuto é feita a impressão desse espelho que comprova o cadastro junto ao programa. Ele precisa apresentar junto à nossa secretaria o comprovante de matrícula e residência. A partir daí o seu cartão é liberado. Ou seja, os estudantes a partir de agora só terão a sua renovação junto com o seu responsável, pai ou mãe, na data que foi feito o cadastramento inicial. O que mudou também, Marcelo, foi a questão de quem tinha mais do que um benefício e acabava tendo mais do que um cartão. Vocês estão regulando mais essa história, né? Esse é um problema que existia, era um desvio que acontecia. Nós chegamos a encontrar pessoas com três até quatro cartões, ou seja, com os indevido do cartão. A nova legislação prevê apenas um único benefício, ou seja, estamos querendo atingir efetivamente aquelas pessoas que necessitam do benefício para se deslocarem pela cidade. Muito obrigada, Marcelo. Reforçando a informação, então, se o seu cartão, se o seu aniversário é, por exemplo, no mês que vem, no mês de abril, não precisa correr para cá, enfrentar essa fila que muita gente está vindo até de madrugada aqui para poder tentar fazer esse cadastro, porque o benefício está mantido até a data de aniversário. Confere no seu cartãozinho, então, e não precisa correria. Lembrando que aqui em Florianópolis são cerca de 22 mil famílias que têm acesso a essa tarifa social para o uso do transporte coletivo. É muita gente para evitar toda essa fila, então, essa pequena mudança no cadastro.